Música Olha pro céu meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão boticô Como no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão boticô Como no céu vai sumindo Ai que coisa maravilhosa essa musiquinha Sabe que essa música me lembra a melhor festa do ano? Qual? Ah não sabe não qual é a melhor festa do ano? Chuta aí! É o Natal? Não, não é o Natal É melhor ainda e mais animado que o Natal Ah, o Ano Novo Não, não é o Ano Novo Ainda é mais animado que o Ano Novo Hum, deixa eu ver O São João? Exatamente! O São João que tem tudo a ver com o nosso Nordeste Mas antes né gente, deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar Eu sou a Laysa, eu tenho cabelo vermelho, pele clara, olhos castanhos Eu estou com vestido azul, blusinha xadrez, meia amarela e sapatilha Embaixo de mim tem um tapete colorido e atrás tem um painel com bandeirinhas de São João e um balão Então galera, me chamo Matheus, estou com chapéu de palha, tenho cabelo preto, olhos castanhos, pele clara Estou com uma blusa xadrez em homenagem ao São João, calça jeans e tênis preto Ah, muito bem, por falar em olhos castanhos, olhos meus também, meus olhos também são castanhos E sabe de quem foi que eu puxei? Não Da minha avó E eu não sei se você sabe, a minha avó era a melhor contadora de histórias do sertão Não sabia E ela adorava contar histórias do ladinho da fogueira de São João E sabia que ela me contava histórias assim, ó, embaixo de um céu enluarado Sabia que o céu mais bonito é o céu do sertão? Sabe por quê? Tem até música, né? Tem, vamos ouvir? Vamos Não há gente, ó não Não há como esse do sertão Pois embaixo do luar do sertão Do lado de uma linda fogueira A minha avó contava as histórias do tempo em que os bichos falavam E ela me dizia que os bichos eram os melhores organizadores para as festas de São João Todos os anos eles se reuniam, faziam comidas típicas, faziam a decoração Ah, e era a maior festança Só que, naquela época, um rio passava bem no meio da floresta E tinham os bichos do lado de cá e os bichos do lado de lá Cada ano, um grupo de bichos era responsável pela festa No ano, um lado de cá No outro ano, um lado de lá E no sertão, os bichos são diferentes, sabia? São Até nome diferente eles têm Por algum acaso, você sabe o que é um caboré? Acho que sei Diga aí É uma coruja? Olha que é nordestino mesmo E você sabe, por algum acaso, o que é um mambira? Aí não sei Mambira é um tamanduá Você sabe o que é um caçaco? Deixa eu ver... é um gambá? Oi E um peba? Um tatu? Rapaz, é bom mesmo E metade dos bichos ficavam de um lado A outra metade ficava do outro lado E eles, ó, cada ano era um que organizava o São João Mas nesse ano, era o ano dos bichos do lado de lá Organizarem o bendito São João Mas adivinha só o que que aconteceu? Ah, o mambira do lado de cá Bateu o pé no chão Que ele é que ia organizar o São João desse ano E ninguém ia se opor Menino, mas pensa aí numa confusão Tu já viu briga de bicho do sertão? Não Ai, menino, mas deu-lhe uma confusão Porque os bichos do lado de lá Tavam no direito de querer organizar a festa Afinal, era a vez deles, não era? Mas aí começou aquela gritaria Aquela confusão Era bicho pra um lado, bicho pro outro Mas era assim, não dava pra entender mais nada E aí, você já viu algum São João com briga? Não São João com briga não dá certo, hein? Não dá certo, não São João é festa O Peba, olhando aquele vai e volta Olhando aquele vai e vem Percebeu que se continuasse daquele jeito Não ia mais arater São João O São João ia, ó Por água abaixo Se acabar por água abaixo E aí ele teve uma ideia Ele chegou lá no meio da confusão E falou assim, ó Para Parou Se vocês aí do lado de cá E do lado de lá Continuarem nessa confusão O São João tá perdido, minha gente Negócio de confusão no São João não dá certo, não Então, vamos fazer o seguinte Eu tenho, ó Uma ideia Vocês me escutam A gente tenta fazer E a gente vê se dá certo Vocês me dão esse voto de confiança O que tu acha? Eles deram? Eles pensaram, né? Quem é que quer ficar sem bolo de milho? Quem é que quer ficar sem quadrilha? Quem é que quer ficar sem canjica? Decidiram dar esse voto de confiança ao Peba E o Peba começou falando assim Já sei Vamos dividir as tarefas O lado de cá Fica com as guloseimas de São João Enquanto o lado de lá Fica com a decoração E assim foi O lado de cá Já foi logo se juntando Para começar a cozinhar as guloseimas E eles começaram a fazer E o que é mesmo? Comida de São João Bolo de milho Bolo de milho Canjica Canjica Pé de moleque Pé de moleque Ai, me deu até fome Não te deu fome Me deu até fome Pé de moleque E todas essas comidas maravilhosas do São João Enquanto isso O lado de lá já estava se organizando Fazendo todas essas decorações Também típicas do São João Tipo... Fogueiras Fogueiras Bandeirinhas Bandeirinhas O que mais? Ai, eles fizeram espantalhos Arrumaram chapéus de São João Menino O tempo todo Eles se concentraram Em fazer a melhor festa E no final das contas Matheus, meu filho Pense no São João arretado Te imagino Porque o lado de lá Pode se concentrar com tranquilidade No negócio da decoração Não ficou com a festa toda sozinho Para organizar Enquanto isso O lado de cá Pode fazer as comidas com tranquilidade Pode fazer tudo E olha só Unidos Eles fizeram o melhor E maior São João Com direito a fogueira Com direito a decoração As comidas típicas Mas eu acho que está faltando alguma coisa Não teve quadrilha não? Ah, está faltando a quadrilha E foi aí Que o lado de cá Se juntou com o lado de lá E juntos eles fizeram A maior quadrilha Mas para fazer uma quadrilha Falta o que, meu filho? Forró Um forrózinho Vamos de forrózinho? Ah, essa é O meu coração Quando a caru Quando o fulor é na seca É sinal que a chuva Chega no sertão Quando a menina Que enjoa na boneca É sinal que o amor Já chegou no coração Meia comprida Não quer mais sapato baixo Vestido bem citado Não quer mais vestido de mim Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo Já está pintada Só vive suspirando Sonhando acordada O pai leva o doutor A filha adoeitada Não come, não estuda Não dove nem cuidar E ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar E o doutor Mal namorado E isso me lembra Outra história Que é brincando com as estrelas Você sabia Que pra fazer assim Uma bela quadrilha A gente precisa de quê? De forró E também de quê? Do pá Do pá Isso Exatamente Exatamente E eu conheço Uma cidadezinha Que tem o São João Mais bonito do Nordeste Pensa numa quadrilha retada Pensa no São João maravilhoso Todos os moradores Ficam assim ó Contando as horas No relógio Pra chegar O São João E aí Eles organizam A festança Tem aluá Tem pé de moleque Tem bolo de milho Mas no meio da cidade Fica o espaço reservado Pra principal atração A quadrilha A quadrilha A quadrilha E aí ó Todo mundo Já antes Já vai começando A juntar Se juntar Nos seus pares Convidar o seu par Pra poder dançar A quadrilha de São João Mas eu tenho um amigo Que ele é um pouquinho assim Distraído Sabe? E acabou Que ele Esqueceu De chamar o par Pro São João Vocês acreditam? E aí A festa foi chegando Perto Foi chegando Perto E ele chamava assim ó Ele batia na porta Das meninas E falava Você quer ser meu par? E as meninas Abriam a porta E respondiam Mas Pedro Eu já tenho par Já está perto do São João Já está quase na hora do São João E agora que você vem procurar um par E assim o coitado do meu amigo Pedro foi batendo de porta em porta De porta em porta na cidade toda E a única coisa que ele ouvia era E a única coisa que ele ouvia era Não Não Ele foi pra lá e foi pra cá Subiu morro, deu seu morro E nenhum par ele conseguiu encontrar Foi aí que a festa começou a acontecer As bandeirinhas já estavam penduradas Os balões já estavam subindo E a fogueira já estava sendo queimada Queimada E o pobre do Pedro Sozinho Sem nenhum par pra dançar a quadrilha Quando o forró começou O pobre do Pedro ficou desesperado E ficou tão triste Mas tão triste Que resolveu subir a serra Vocês já viram a serra do sertão? Já Oh, coisa bonita É a serra do sertão Subiu a serra E lá no topinho da serra Ele começou A chorar Olhando a festa lá embaixo Ele só conseguia pensar Que não ia dançar a quadrilha esse ano Porque não tinha O pá O pá Foi aí que os olhinhos do Pedro Subiram para o luar do sertão E no luar do sertão Não tem só lua não Tem sabe o que? Estrelas também Estrelas Ele olhou para a estrela mais brilhante E pediu Estrela Eu não tenho par para esse São João Você poderia ser o meu pá? Ih Falar em música de luar Também tem música de estrela Que eu ouvi falar Vamos? Estrela da manhã Nasci para ser seu dia Viver o seu amor É tudo que eu queria Ai, coração Ai, coração Ai, o Pedro pediu com tanta fé Com tanto amor Para que a estrelinha lá do céu Fosse o seu par no São João O que aconteceu? Que adivinha o que que aconteceu? A estrela lá do céu Ganhou vida E desceu até o chão Toda fantasiada de matutinha Gente, até o dentinho pintado de preto ela tinha Ela tinha Maria Chiquinha no cabelo Chapeuzinho de palha Vestido de São João E estava preparada Para dançar o arraial inteiro junto com o Pedro Quando Pedro e a estrela chegaram lá na cidade A quadrilha já estava toda preparada E todos que lá estavam ficaram surpresos de como o par do Pedro Era uma mocinha tão linda Dizem até que ela brilhava Como se fosse Uma estrela Uma estrela E aí eles se juntaram ao restante das pessoas Fizeram aquela fila do serrote E começaram a maior quadrilha que já foi vista Ah, mas para ter quadrilha a gente precisa de... Forró Forró Vamos de forró? Vocês aí de casa já dançaram a quadrilha? Sabem como é? Então vamos lá Com a filha de João Antônio ia se casar Tadinho Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir para o altar Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir para o altar Ai, São João é ou não é a melhor época do ano? Bom demais É bom demais E essa foi a nossa contação de história Olha para o céu, meu amor Com as histórias da Cristiane Souza E do Almir Motal E nada melhor do que encerrar lembrando que o São João é muito bonito O São João é muito rico Mas a gente também tem que lembrar do povo sertanejo E tudo que eles passam até chegar a essa época maravilhosa, né? Com certeza Para isso, vamos encerrar com a minha música preferida? Bora Ai, gente, eu amo demais essa música Contou a história também Escorro O suor do meio-dia Assobiando a melodia E tento saciar O gole da cabaça Passa a sede, mas não passa O jujum, 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 ar O sol Esquenta a minha cabeça Vixi, Maria, não esqueça Também de esquentar Com teus beijos, minha vida O suor do jantar Que sobrou do jantar João Acabou-se a farinha O querazene da cozinha O feijão O feijão Como já deu Tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não se perdeu Porque, gente, o São João é lindo, é maravilhoso e é todinho nosso do povo nordestino Mas, muita dificuldade A gente já passou E ainda passou hoje Eu espero que vocês fiquem, ó Com um beijo bem grande Do coração de vocês E até a próxima Vamos de forró? Continua! O ass博 O ass博 Legenda Adriana Zanotto